Bochechas de Porco Olá, eu sou a Neuza. Bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer bochechas de porco grelhadas. Para fazer esta receita vou usar os pequenos ingredientes. 800g de bochechas de porco abertas ao meio para grelhar, piripiri a gosto, pimentão doce, 2 folhas de louro, meio limão, sal, uma cebola pequena picada finamente. 4 dentes de alho picados, 1 molhinho de coentros picados, azeite, 2 colheres de sopa bem cheias de vinagre de vinho branco. Tempere as bochechas de ambos os lados com sal, o louro partido em pedaços, o pimentão doce, e azeite. O piripiri. E o sumo de limão. E o sumo de limão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Entretanto, prepare o vinagrete. Numa tigela, coloque a cebola, o alho, os coentros, 4 colheres de sopa de azeite, e o vinagre. Mexa muito bem e caso esteja muito espesso, adicione mais azeite. Num grelhador, grelhe as bochechas aproximadamente 8 minutos de cada lado. Depois da carne bem passada, retire-a para uma travessa. Por cima da carne, espalhe um pouco do vinagrete e sirva o restante à parte. Acompanhe este prato com batatas a morro. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal. Bocit! Música 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 Música